Dóvidas das nossas telespectadoras sobre maquiagem. Dessa vez, a Kézia Souza deu dicas de como usar o delineador. Vamos ver. Quem não gosta de ficar linda, né? Realçar os pontos fortes é maravilhoso e esconder aquilo que a gente não gosta é melhor ainda. E com maquiagem dailos, isso é possível. Exatamente. E hoje é terça-feira e estamos aqui para valorizar mais uma beleza. Hoje é a de Carol. E aí, Carol, eu já começo perguntando a você. Você é louca por maquiagem? Muito. Muito. Então, estar aqui de cara lavada não é um... Legal. Não é uma coisa habitual. Não. E aí, mas você gosta de maquiagem mais forte ou aquela maquiagem mais natural? Mais forte. Mais forte. As minhas. Qual a sua dúvida quando você vai se maquiar? Uma questão do delineador. É difícil. Muito. Já começou? Bota aí um meme que tem um meme que diz que a gente começa assim, e daqui a pouco já está o olho todo preto. Qual tem? Está bem. Eu não consigo ver. Já fez isso aí, já errou o delineado, teve que ficar quase uma sombra preta. Tremeu tudo. E hoje você vai tirar dúvida? Sim. Combinado, queridinha? Combinado. É difícil? Na verdade, não existe delineado errado. Existe delineado grosso. Porque a gente vai errando, vai engrossando, vai engrossando e finaliza uma sombra. Mas aí hoje tem as técnicas. Tem as dicas bem direitinho pra vocês. Se você tem essa dúvida, ou se você quer aperfeiçoar, fica com a gente, que o Caizinho vai passar tudo a partir de agora. Bora? Com certeza. Vou começar a preparação da pele, vou começar com o Air Prime, porque sempre é bom fixar a maquiagem e ter melhor durabilidade. Fiz a aplicação do Prime, agora vamos escolher a tonalidade da base. É ideal que a base teste no rosto, porque aí coloca o tom certinho da pele. No caso de Carol, essa aqui é a bege escuro. Então a gente faz a aplicação do bege escuro, espera que ela seque um pouquinho. Se ela se ajustar com a tonalidade da pele, vai ser essa a tonalidade. Eu vou fazer a utilização do pó 28. Ele é um pó mais amarelado, então vai ficar muito bom em pele esquenta. O blush que eu vou utilizar é o blush terra. É um blush que vai dar aquele tom broseado, aquele tom de saúde. E vai ser um tom opaco, que vai valorizar pra qualquer ocasião. Pele pronta, o batom escolhido pra ela foi a tonalidade do Marsala. Que aí ele vai ser um batom que ele vai ficar legal em qualquer maquiagem, um batom bem casual. Pra sobrancelha eu vou usar o quarteto da Dallius, o de sobrancelha. É que ele é muito interessante, que ele vem esse fixador aqui, que ele vai tanto fixar os pelos quanto o pigmento da sombra. Então vamos começar com o passo do olho. Vou começar com a paletinha 04. Vou pegar esse tom aqui mais clarinho. E vou depositar em toda a pálpebra. Pra delinear, Ingrid, a gente vai utilizar o lápis cat preto, certo? E depois a gente vai utilizar em cima do lápis cat o da linha do Ingel. Pra finalizar, vou colocar a máscara boneca. Que a máscara boneca, ela é muito boa, porque ela tem essa curvatura. Então ela vai tanto dar curvatura aos cílios, quanto volume. É o que vai dar o salto alto da nossa maquiagem. Kézia, olhão mesmo, vai chegar chegando. E é só ter um cartãozinho, que aí o delineador fica muito certinho. E aí, Carol, você tinha dúvida? Deu pra tirar agora, vai testar em casa. Gostou? Muito. Vai sair hoje? Vou. Kézinha, muito obrigada, viu, Carol, pela sua participação aqui conosco. Kézia, quem ficou em casa com vontade de ter sua dúvida personalizada, como é que faz? É só entrar em contato com o WhatsApp do Com Você, e aí pode ser você que esteja aqui no lugar da Carol. Tem muita gente em casa que tinha essa dúvida, gostou, Kézia, mas não tem os produtos. Como é que faz pra encontrar? Nas lojas mais conceituadas de João Pessoa e de toda a Paraíba, hoje estamos aqui na Top Brasil Make Centro. Também você encontra na Top Brasil Presentes e Top Brasil Make Praia. Ó, e não tem desculpa. Não tem desculpa. Até semana que vem. Até semana que vem tem mais. Que linda ela, né? Arrasou na transformação. Ó, se tem coisa que mulher gosta é maquiagem, look, acessório, né? É, 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 exato.